Gente, vou mostrar a vocês o que eu comprei na cruzeira, né? Dentro da cruzeira e fora da cruzeira, nas cidades que a gente ia. Vou começar mostrando a vocês as roupas das crianças que eu comprei. Comprei pra Isabela esse lindo vestido no estilo de espanhola. Olha, gente, que lindo vestido de espanhola. E vem também esse negócio de colocar no cabelo, né? Da espanhola. Coloca um sapatinho preto e fica lindo. Quando é que ela vai usar esse vestido? Bem, ela pode usar esse vestido no verão e pode usar em alguma festa, a fantasia. Então, eu deixei comprado. Já é de 4 a 5 anos, né? Aqui é de Mateu também o toureiro, né? Aquele espanhol toureiro que se veste pra sair correndo atrás do boi. Que linda, que a parte de dentro, a parte de fora, a parte de dentro, eu uso uma camisa branca. Usa esse chapéu, gente, de toureiro. E essa calça de toureiro. E vem também com uma gravata. Quando tá a gravata? Acho que caiu a gravata. E vem também com a gravata. Agora eu vou mostrar pra vocês também o que eu comprei dentro foi esses perfumes. Não sei quem viu o vídeo. Mas eu comprei esses perfumes que é uma delícia. Versace. Esses dois aqui era promoção, gente. Comprando dois que pagavam R$39,90. A Jop e a Versace. Muito gostoso. É um pouco doce esse daqui. Daqui um pouquinho... É bom, é bonzinho. Pra dentro de casa está ótimo, né? Depois eu comprei esse Chloe. Vem 50ml. É uma delícia esse Chloe. Deixa eu mostrar fora, né? Porque senão vocês... Vem comendo como é lindo. Comprei esse Chloe. Comprei esse Chanel. 50ml. Uma delícia. Como é que se fala? É... Mademoiselle. Alguma coisa assim. É uma delícia. Paris. Hum! É esse Sun. Sun de joia. Da Georgia Mani. Também 50ml. Esse, gente. É uma delícia. Comprei essas coisas dentro do navio. E vou mostrar a vocês. Vou mostrar a vocês o que eu comprei fora do navio também, né? Aquele das crianças eu comprei na Espanha. Vamos lá. Vou ver se dá pra vocês verem. É... Em Portugal. Aqui tá meu armário, gente. Que cada lugar onde eu vou, eu compro e deixo aqui pra botar dentro, né? Pra lembrar, recordar as cidades. Então, está coisas de Portugal, da Bahia, né? Que eu trouxe. Mas eu vou mostrar a vocês o que eu comprei no navio. Então, outro dia eu mostro a vocês o que eu comprei fora de outros lugares. Mas vem essa pedra vulcânica. Tá vendo? Vem duas partes da pedra vulcânica. Eu comprei esse galo. É... Em madeira. Tá até escrito aqui embaixo madeira. É de ferro esse galo, gente. Pode botar guardanapo. É... Eu que mais eu comprei madeira pra não fazer... Ah, depois eu vejo. Esse daqui eu comprei em Marroco. Em Marroco, gente. Esse daqui. Muito bonitinho. É... Esse daqui também em Marroco. A cidade de Marroco. Bonito. Esse daqui eu comprei em Málaga, na Espanha. Onde tem a parte do negócio do touro. É... É... É uma cidade, né? Vista do alto. Nesse lugar... Nesse negocinho aqui de barro. Muito bonito. Muito bem feito. Isso aqui, gente. Eu paguei 3 euros nisso. 3 euros não. Paguei 4 euros nisso aqui, gente. Achei lindinho. Agora, na parte de cima. Comprei também esse negócio aqui. Esse carro. E comprei o outro que tá lá em cima. E esse negócio de imã que a gente trouxe pros amigos e pra alguns parentes. A gente trouxe esse daqui. Essa janelinha. Que é de Marroco. Tanger. É... Esse daqui de madeira. Esse carro também aqui de madeira. Que o táxi de lá, gente. São sanitificados assim. Como amarelo e a listra azul. Então, representa madeira esse táxi. É... O que mais que a gente comprou? Eu acho que esse daqui também é da Tanger. O canguru. Esse canguru da Tanger. Não, aqui não. Aqui é da Austrália. Tô falando tudo, gente. E... Eu acho que foi só isso daqui que sobra pra gente. Ah, não. Também vou mostrar pra vocês o copo. Que meu marido amou esse copo. Também que a gente trouxe de lá. Da... Da... De madeira. Deixa eu ver se foi de madeira. Ou foi de madeira. Ou foi de madeira. Ou foi de Málaga. Não, foi de madeira. De madeira. A gente visitou o museu. Sim. Que a gente... Bateu que é o carro. Que a gente visitou... Tipo um museu, né? Uma coisa antiga. E aí ele amou esse copo. Então a gente pode usar mesmo. Como deixar como decoração. Mas quando a gente quiser usar, a gente pega. Então a gente deixa aqui. Decorando que é melhor. Então, gente. Esses... Eu não sei se eu lembro mais de alguma coisa. Eu sei que a gente comprou mais alguma coisa. Mas não lembro o que foi. Então, pessoal. Isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado dos meus comprados na cruzeira. Tá bom? Se vocês gostaram, deixe seu like. E quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até a próxima. Um beijo no coração. Que eu desabençoe a todos vocês. E até a próxima. Tchau!